É isso aí pessoal, domingo 27 de dezembro de 2015, estou aqui na Praia do Góis, município de Guarujá, numa trilha, ali a praia né, e agora pra você voltar pra Santos, você pega uma outra trilhazinha aqui, pra pegar a barquinha, que vem em média a cada 15, 20 minutos, e ela leva até a Ponte de Gar, Perdigão, em Santos, na ponta da praia. É uma praia aqui né, olha o som da natureza, em meio ao som da praia que vocês estão ouvindo né, agitação, aqui um visual da Praia do Góis. Essa Praia do Góis, quem está ali do outro lado, em Santos, na ponta da praia, quase ali em frente a Fortaleza, dá pra ver a prainha aqui, se você prestar atenção vai ver essa prainha, tem bastante lanchas, jet skis, barcos que aportam aqui. Então a gente aqui pega essa trilha, e vai seguindo nesse pequeno trecho, até chegar ali, onde a barquinha chega de volta, leva a gente de volta, leva a gente de volta, para Santos, e traz também, claro. Então é um passeio legal, diferente, né, porque a gente não está acostumado né, com esses caminhos aqui diferentes, essas trilhas. E aí a gente tem uma visão bem legal, ali tem a estaçãozinha, bastante turistas, porque hoje é domingo, já estamos em dezembro, então muita gente aí, de véspera né, de... as vésperas, ou em plenas festas de final de ano, obviamente o afluxo de pessoas é muito maior, e aqui, a gente fica aguardando a barquinha, tem bastante gente que fica na fila aqui, e está chegando ali ó, a barquinha para atravessar. E aqui, a visão aqui da Praia do Góis. Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço.